Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos resolver alguns exercícios usando um algoritmo da multiplicação. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou começar aqui pela segunda questão. Ela diz assim, ligue cada conta ao resultado correto. Veja só, a primeira conta que eu vou ligar ao seu resultado é essa daqui. Veja, 0 vezes 20, é claro, é 0. Todo número, quando a gente multiplica por 0, o resultado é 0. Então, já vou ligar para cá. Beleza? Bom, eu vou fazer as outras continhas. Se você já for capaz de fazer a continha com cálculo mental, beleza, parabéns! Esse vídeo é básico demais para você, porque aqui eu vou fazer as continhas utilizando um algoritmo da multiplicação, ok? Então, acompanhe. Agora, eu vou fazer essa continha aí, 4 vezes 25. Eu vou fazer aqui nesse cantinho. Eu espero que a gente consiga espaço para fazer todas elas por aqui. Vamos multiplicar agora, 4 vezes 25. Acompanhe comigo, eu tenho certeza que você vai entender. 4 vezes 5 é igual a 20? 4 vezes 5 é igual a 20? Eu deixo o 0 do 20 bem aqui. E o 2 do 20 eu escrevo aqui em cima. Ótimo! Agora, eu faço 4 vezes 2. 4 vezes 2 é igual a 8? 4 vezes 2 é igual a 8? Eu adiciono ainda esse 2 aqui e eu tenho, então, 10, que eu escrevo bem aqui. A gente pode até dizer que 4 vezes 25 é igual a 100. E eu posso ligar aqui, ó, 4 vezes 25 com o seu resultado, que é 100. Vamos lá! A próxima conta que eu vou fazer, deixa eu ver, eu vou escolher essa aqui agora. Vamos fazer 8 vezes 15. Agora, veja só. 8 vezes 5 é igual a 40 e 8 vezes 1 é igual a 8, na verdade. Então, veja como a gente vai fazer. 8 vezes 5 é igual a 40? Eu deixo o 0 do 40 bem aqui. E o 4 do 40 eu trago para cá. Agora, 8 vezes 1 é igual a 8? Eu adiciono mais esse 4 que ficou esperando aqui, 8 mais 4 é 12. Então, a gente pode até dizer que 8 vezes 15 é igual a 120. 8 vezes 15 é igual a 120. Próxima continha. Agora, eu quero fazer 9 vezes 16. Você sabe que 9 vezes 6 é 54 e 9 vezes 1 é igual a 9. Veja só. 9 vezes 6 é igual a 54? Eu deixo o 4 do 54 bem aqui. E o 5 do 54 eu coloco aqui em cima. Agora, 9 vezes 1, você sabe que é 9? Aí, eu adiciono mais 5. 9 mais 5 é 14. Então, 9 vezes 16 é 144. 9 vezes 16 é 144. Naturalmente, 6 vezes 18 deve ser igual a 108, mas eu vou fazer a continha. Normalmente, o professor quer ver a continha, não é isso? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer 6 vezes 18. Vale a pena lembrar que 6 vezes 8 é 48 e 6 vezes 1 é 6. Agora, acompanhe. 6 vezes 8 é 48? Eu deixo o 8 do 48 aqui e o 4 do 48 eu escrevo aqui em cima. 6 vezes 1 é igual a 6? Aí, eu adiciono mais 4. 6 mais 4 é 10. Então, o nosso resultado é 108. 6 vezes 18 é igual a 108. Ótimo! Então, a segunda questão está feita. Vamos fazer a primeira questão agora. Vamos lembrar que 5 vezes 4 é igual a 20. 5 vezes 6 é igual a 30. 2 vezes 4 é igual a 8. E 2 vezes 6 é igual a 12. Pronto! Agora, veja como a gente vai fazer essa continha aqui. Eu vou começar fazendo 5 vezes 4. 5 vezes 4, você sabe que é 20. Eu deixo o 0 do 20 aqui. E o 2 do 20 eu escrevo aqui em cima do próximo número. Tranquilo! Agora, eu faço 5 vezes 6. 5 vezes 6, você sabe que é 30. Aí, 30 mais esse 2 que ficou esperando aqui. 30 mais 2 é 32, que eu escrevo logo em seguida, desse jeitinho. Ótimo! Veja só. 2 vezes 4, a gente sabe que é 8. Esse 8 eu vou colocar aqui no pé da coluna do 2, bem aqui. Agora, eu vou fazer 2 vezes 6. 2 vezes 6 é igual a 12. Esse 12 eu vou escrever em seguida, bem aqui, desse jeito. Se tivesse um algarismo aqui, eu colocaria esse 1 acima dele. Como não tem, eu coloquei aqui mesmo. Nosso próximo passo é fazer uma adição. Veja só. Nessa coluna nós temos apenas 0. Algumas pessoas preferem completar com 0. E vão dizer que 0 mais 0 é 0. Dá no mesmo. Agora, 2 mais 8 é igual a 10. Eu deixo o 0 do 10 aqui. E o 1 do 10 vem para cá, eu coloco só um tracinho. Agora, veja só. 1 mais 3 é 4. 4 mais 2 é 6. Aqui está. E nessa coluna temos apenas o 1. Então, nosso resultado final é 1.600. A gente pode dizer que 25 vezes 64 é 1.600. Eu espero que você tenha acertado todos os exercícios. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. Amigos, eu tenho um canal em inglês. Nele, eu converso com algumas pessoas sobre o idioma e falo um pouco sobre lugares legais que visito e sobre experiências que tenho. Nós já temos mais de 1.300 inscritos. Conheça e inscreva-se você também. Link na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus